Agora, Lumena, o seu corre dentro da casa ficou marcado pelo jeito elaborado de falar, né? Como a gente estava comentando aqui, a gente fez uma seleção desses momentos. Bora rever? Bora. Dá pra se divertir. Vai ser. Vamos lá, então. Eu não me autorizo a não falar. Meu itinerário. Afastamento da implicação. Então, qual seria o seu corre? O lado emocional. Agenda do cuidado, da preservação da imagem. Vou vir aqui com o meu discurso militante. Só que aí a performance da militância, ela fica aqui dentro. Eu sou o barril dobrado da edição. Jornadas rasas. Jornadas de fato que transcendam a mediocridade. Porque o meu corre lá fora é esse, assim. E acabou. Lumena. Deu até um bolo aqui na minha cabeça. Não, a gente fica tentando entender, né? O significado. A gente ressignifica tudo. Lu, você fala assim mesmo aqui fora. Eu imagino você conversando com a sua mãe, assim, Mamãe, olha o seguinte. As suas interrupções... Itinerária do meu quarto até a sala. O pior que o Fernanda, né? Que a minha companheira vai confirmar pra vocês. Eu sou isso aí mesmo. Porque eu sou um mix de periferia de Salvador. Eu sou nascida e criada numa periferia de Salvador. E fiz um corre acadêmico, né? Eu sou a mulher da pesquisa, da interlocução. E aí eu somo uma coisa com a outra. Deu esse caldeirão de vocabulários. Isso que é o que realmente representa, nesse momento na minha vida, o meu repertório. Você consegue falar uma frase agora, usando as palavras jornada, corre e itinerário? Desafio grandão esse daí. Pô, eu falei justamente o que você mais fala. Desafio grandão. Não, é só quando é espontâneo. Assim, pensado. Viu como é difícil falar contigo? Pô, imagina a gente que não tá acostumado. Agora, já que a sua maneira de falar virou um meme nacional, a gente queria fazer um teste com você agora. Será que você lembra pra quem falou determinadas frases? Se você não lembrar, não tem B.O. porque a gente chama o VAR. Ah, meu Deus! Beleza? Vamos ver a primeira frase no telão, por favor. Ai, papai. Vai, Vivian, lê aí. Ó, você está agenciando uma pauta coletiva em prol de um B.O. que é seu. Ah, eu lembro essa daí. Pra quem foi? Foi pro Lucas, foi pro Lucas. Vamos ver então se ela acertou. Você caiu no marco na sua própria cilada. Cilada do quê? Foi igual a visão. Cilada do quê? Não adianta agenciar pauta aqui dentro. Você está agenciando uma pauta coletiva em prol de um B.O. que é seu. Individual. Um corre individual. Você está agenciando uma luta histórica. Não tem luta aqui dentro. Coletiva em prol de uma demanda egóica. Ninguém vai achar. Em prol da sua demanda egóica. Meu Deus. Tenso demais. Nesse momento, afinal, era pra... Você estava tentando ajudar? Ah, eu não entendi o que você estava tentando dizer pra ele. Era pra ele não desistir. Era pra ele desistir. Eu estava botando pra fora ali. Estava botando pra fora. Porque nesse momento eu já tinha, de fato, me posicionado em relação a um distanciamento do Lucas. Tem até um momento ali na festa que ele foi, acho que, um dos últimos momentos que vocês tiveram, né? Que ele pediu um conselho. Você não acreditou no beijo dele com o Gil? O que aconteceu? A gente já estava acumulando muitas questões. Que tinham a ver com raça, com território, com sexualidade. Sexualidade essa que a gente nem tinha aprofundado. Mas, basicamente, a nossa treta era muito relacionada à questão racial. E aí, em um dado momento, eu me vi me anulando no jogo em prol do Lucas. Agora, quando o Thiago falou sobre o fair play, você teve uma crise de choro. Sim. Que a galera aqui de fora achou que, de repente, tinha... Caído a ficha, né? É, agora caiu a ficha. Uma meia-culpa ou, sei lá, a carapuça serviu. Foi junto. Foi tudo junto. Porque eu não sou uma pessoa de não oferecer acolhimento. Mas, na hora, você achou que, realmente, aquilo era pra você, de não ter o fair play? Achei, porque teve um momento que ele queria conversar comigo. Mas, era festa, eu tinha bebido. Zero condições de oferecer uma escuta qualificada para ninguém. E, então, esse choro, eu acho que fala de muitas dores, assim, sabe, gente? É um choro que fala do como, pra mim, a pauta racial, ela não é algo superficial. Do como, pra mim, a militância, ela não é uma experiência qualquer na minha história de vida. E, no reality, eu fui pega de surpresa quando eu encontrei, na interlocução com o Lucas, uma densidade sobre esse universo. E você não estava preparada. Não estava preparada mesmo. Você tinha ido pra se divertir, a gente viu no seu vídeo inicial. Pô, eu fui pra ser feliz, cara. É, você acabou virando a referência do que era certo e o que era errado. Mas, vamos pra próxima frase, que tem muita coisa nesse VAR, né, Vivi? Vamos ver. Olha aí, o que me incomoda é sempre esse seu movimento pessoalizado, de me direcionar a alguma questão que é sua. Pessoalizado veio até em Itálico. Você também lançou uma nova agora que foi Tretosos. Tretosos. Eu gostei. Não, é. Quando você está mais tretosos, eu acho que é mais bêbado. Eu acho que foi pra Juliette, sim. Pra Juliette. Vamos ver se ela acertou, galera. Chamo, vá. Você acha que é sempre sobre você. Nunca é sobre você. Eu não tô aqui pra direcionar a atenção específica. Não, eu acho que também não, Lu. O que me incomoda é sempre esse seu movimento pessoalizado, de me direcionar a alguma questão que é sua. Então, assim, eu particularmente não preciso corresponder uma expectativa que é sua. E você se coloca no meu lugar? Não, eu não me coloco. Eu me coloco no meu lugar e você se coloca no seu. E você? Posso terminar? É, Lu, você e a Carla tiveram uma relação ali difícil nessa treta. Até aconteceu depois ali que ela foi cobrar num tom de brincadeira. Não deu pra entender, né? Se você não ia dar... Por que você não tinha dado parabéns pra ela? E depois desse diálogo aí, vocês nunca conseguiram dar um up na relação. Qual foi o que aconteceu com a Carla? Então, Bruno, a Prova do Anjo é um momento que imobiliza muitos sentimentos. E essa edição tinham muitos pais e muitas mães. E pra mim, ver nas pessoas que perderam, ou na verdade, algumas nem tiveram a oportunidade de fazer a Prova do Anjo, o sentimento de não poder ver o filho, de não poder ver a filha, foi a minha prioridade, assim. Eu falei, velho, e eu sou essa pessoa que, enfim, né? Em um dado momento eu acolhi muitas pessoas. Então eu fui lá oferecer minha escuta, meu carinho, minha atenção pros pais e pras mães da edição. Galera que ia receber vídeo de casa. Exato, né? Que não rolou. E aí eu tava com o Di falando, porque ele nem chegou a participar da prova. Então ele tava muito mal lembrando do filho. Foi quando ela chegou no quarto, no momento que eu tava conversando com ele sobre isso. E, mais uma vez, me cobrou. E não foi a primeira vez, ela já tinha me cobrado isso. Num outro momento, perto da piscina. E me cobrou. A primeira coisa que ela chegou pra falar comigo foi Ah, você não vai me dar parabéns? Como se eu não tivesse priorizado. Na minha interpretação foi Ela, né, se considera tão prioritária aqui, Tão importante, que ela não pode nem respeitar o momento que eu tô conversando, acolhendo aqui um pai, né? E aí eu guardei isso de novo. Já tinha acumulado uma outra situação. E aí, quando ela me chamou pra conversar, aí eu falei Ah, ó, a minha percepção sobre você é essa e essa e essa. Não, a gente super viu que depois disso, desandou demais a relação. Vocês trocaram farpas no jogo da Discord. Primeiro você chamou ela de medíocre. Nesse último jogo da Discord, agora, ela também te deu várias plaquinhas. E aí, agora, quando você tava ali saindo, ela virou pra você e falou Espero que a gente possa dançar lá fora. E aí, você achou que isso foi um pouco forçado? Você acha que existe essa possibilidade de vocês dançarem juntos aqui fora ou não? Bom, olha, uma das questões que eu sentia muita falta na Carla, com a interlocução com a Carla, era a sinceridade, assim, né? E aí, muitas pessoas começaram a... Eu fui a primeira a sentir esse movimento de forçar uma barra de relação, de vínculo no jogo. Depois, outras pessoas chegaram pra me falar isso. O como... A maneira como ela tenta construir essa comunicação, às vezes, soa como forçação de barra. Não sei, né? Eu não tô levando amargura em relação à minha jornada com ela. Aqui, pra mim, zerou o game mesmo. Então, obviamente, a dança, pra mim, é um espaço de coletividade e de carinho e de troca. Dançar, dizer sim a um pedido de dança... É, é agregado. Dizer sim é um pedido de dança pra mim, faz total sentido, seja com ela, seja com qualquer pessoa. Então, vamos pro nosso último VAR. Pra quem será que Lumena falou essa frase? O seu nível de frequência, de interesse sobre essa agenda, começou a causar estranhamento, sim. Meu Deus. Até lendo eu tenho dificuldade de falar. Se você ler rápido, você nem entende. Pra quem é que foi essa frase, Lumena? Seu nível de frequência de interesse sobre essa agenda... Que agenda? Algum tema. Começou a causar estranhamento. Então, alguém que começou... Então, alguém que está desinteressado no assunto... Ai, meu Deus. Né? Primeiro a gente tem que entender a frase. Gente... Pra quem foi, Lumena? Eu não faço a menor ideia. Um beijo pra eu virar minha professora de português. Ideia. Não faço a menor ideia. A menor ideia pra quem fez essa frase. Então, vamos ver. Conte o pra gente. Chama o VAR. Chama o VAR. Gente, eu não vim pra cá pra ser professora de inglês. Mas você é o tempo inteiro aqui. O seu nível de frequência e de interesse sobre essa agenda começou a causar estranhamento. Sim, toda hora me apontando sobre minhas questões identitárias. Você está sempre pegando nessa ferida. É a minha ferida também. De maneira muito estratégica e narrativa. Pra me reduzir a essa imagem de peita agressiva. Eu não lhe reduzo a peita agressiva. É, tá certo. Eu tô... Pode olhar. Tá bom. Olha, Lu. A verdade é que a Juliette, desde o início, ela criou ali uma admiração, um respeito por você imenso. E ela meio que buscava uma aprovação, a sua autorização na hora de fazer as coisas. O que aconteceu? É, minha relação com a Juliette, eu separo em dois momentos. O conjugadão, que é de muita admiração. A gente se vincula real mesmo. E quando a gente vai pra casa, né? Mas a Juliette me... Poxa, gente. A Vívia precisa... Pô, Vívia. Aí, Vívia, ela quer que você entre pro grupão. Vai virar vilão. Aqui, pra gente, ficou parecendo realmente que vocês exageraram muito numa situação que pra gente era minúscula. É, não. Mas 500 estalecas são 500 estalecas, gente. É, porque estaleca pra vocês é igual ouro, né? É, ninguém quer ir pra xepa. Agora, você... Rolou com a Juliette, até virou meme aqui, uma pontada de dedo que... Essa parte aí. Essa parte... O pessoal bota a própria cara aí no seu corpo. Eu já tava com o meu nível de paciência um pouco reduzido pra algumas questões com a Ju. E aí... E foi na metralhadora mesmo.